Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, se hoje mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui com o Hard Baby Frame com o Valban A ideia, gente, é fazer uma missãozinha que o Valban vai ser bem útil, tá? Lembrando, no aço, tá? Você vai ter um nível inimigo sem mais e saúde, escudo e madura, 250%, tá? A gente vai fazer uma missãozinha aqui de interceptação, que é aquela A, B, C e D, beleza? A ideia é dominar a área, né? E tentar ficar vivo lá com o Valbanzinho, né? O que a gente vai fazer? Eu abri mão de um monte de coisa, eu não sabia de vocês aqui, ó Eu abri mão, tá? De muita coisa dele, ó Só que eu deixei o alcance, 280, e a duração máxima que eu pude, tá? Então tá vendo aqui, ó, alcance, 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 tá? Joguei o Energiais e o Guardian, na verdade eu nem vou usar o Guardian aqui, tá, gente? Mas eu deixei aqui só pra descrever a consciência, tá? O que a gente fez aqui, ó? Vamos lá A gente vai basear a build em cima da quarta magia dele, ó, olha lá Levante um campo contendo... Desculpa, desculpa Levante um campo de contenção para capturar inimigos e suspendê-los no ar Removendo sua armadura, que é legal esse esquema, remover a armadura, hein? Segure a conjuração para transformar todas as Bastilis em vórtices de alto dano, tá? Olha lá Bastilis, ó, inimigo afetado, 4, duração 31 segundos, né? Quantidade de buffs, 4% e duração de efeitos, 20%, beleza? Aí tem um vórtice, tá? Eu não entrei em detalhe aqui, tá? O que ele vai fazer, ó? Aí eu peguei aqui, ó, um mod de sindicato dele, ó Olha lá, aplicação Bastilis, né? Essa aqui é a quarta, ó, beleza? Olha lá Vamos ler, ó Aplicação Bastilis Inimigos afetados pela Bastilis têm 100% de chance de serem repelidos a cada 4 segundos, tá? Mas acho que repelhe, às vezes vai voltar A duração da vórtice é aumentada em 70% Aí é isso que eu preciso, né? Porque lá é um lugar que vai faltar um pouco de energia Então, ó, olha lá que é interessante, ó A duração do vórtice é aumentada em 60% Sua duração máxima, cada vórtice adicional conjurada dentro dela Então eu posso jogar a bolinha 1, 2, 3, 4, porque é o seguinte, ó Ó, presta atenção, tá vendo? Levante o campo de condição para capturar os inimigos e suspende-los no ar Removendo suas armaduras Segure a conjuração, tá vendo? Segurar, né? O quadro de novo Para transformar todas as Bastilis em vórtices de alto dano, beleza? Então a gente fez o quê? Eu deixei aqui, ó, esse Energize e Siphon Para eu não sentir falta de energia, tá? Porque ainda não é matar, é só mesmo puxar os bichos, tá? E ficar lá dando o máximo de alcance Duração, duração, tá vendo? Joguei um flowzinho aqui, tá? Aqui, ó, mais alcance aqui também, tá vendo? Aqui mais duração e aqui alcance, alcance Beleza? E vamos ver agora, né? O que o nosso querido amigo, né? E não, então... Nosso pequenininho amigo, BBT não acha dessa build Uh, vai morrer Uh, vai morrer Oxi, essa build do Varuban Ficou da hora Jogar bombolinha lá Puxar os bichos E não precisa nem matar Oxi, é muito fácil Eita, agora sim Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar E deixa o like no vídeo, vai? Se não deixar o like, já sabe, né? O que acontece com você? Eu vou só dizer depois do final do vídeo Se você não deixar o like O que vai acontecer contigo? Valeu Deixa o like Valeu Bom, seguinte Lembrando, tá? Vou chegar aqui no elevador Tá? Ah, gente Detalhe, o meu Uhra Esse cachorro aqui Ele me deixa invenzível Por tempo em tempo No finalzinho do vídeo Eu mostro lá Daqui eu mostro como que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer? Preciso de mana, certo? E eu preciso usar o quê? Usar o 4 Puxar os bichos E usar o 4 de novo Lá pra poder apertar e segurar Vamos lá Como esse mapa aqui é um mapa Eu já conheço bem Eu tenho um cantinho legal Pra eu jogar aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vou jogar Vou soltar uma mana aqui Nesse cantinho aqui, ó Vou jogar o 4 aqui, ó E, ó Já apertei o 4 e puxei Tá vendo, ó Beleza? Eu não quero matar eles Eu quero só conjurar Ou conjurar Pegar esse aqui Vamos pegar esse próximo aqui Vamos ver se ele vai Tá puxando, tá puxando Então tá bom Beleza? Ó lá Puxou mais um aqui Vamos puxar direto pra lá, ó Ai Quase esse aqui Ficou rápido demais Vamos lá aqui Puxa esse aqui Vamos lá Ó, e quantos são lá? Tá vendo, ó 7 segundos Ah, detalhe, né? Depois eu vou jogar mais uma bolinha aqui dentro, ó Ó, ó Vou jogar outra bolinha aqui, ó Ó Vou jogar uma bolinha aqui dentro Foram 4, tá vendo, ó Você que vai dar outra bolinha? Joguei aqui, ó Beleza, joguei mais um ali, ó Não consigo puxar Eles estão sendo puxados, né? 9, 10, 30, rápido Vou ter que jogar uma mana ali, ó Vou matar alguém pra puxar ali Pera, entendeu? Pera, vamos de novo aqui, ó Ó, tá vendo, ó Vou meter bala aqui Eu preciso de mana Mana, 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 mana Jogar de novo aqui o 4 Puxar mais Enquanto tá puxando ali E vamos na próxima Ó lá Não precisa nem matar Eu matei ali, mas pra poder puxar Pra ter mana, né? Ó Tá o 4 dominado Vou voltar novamente daqui pra lá E jogar mais um 4 ali, ó Pronto Ó lá Tá? Ó lá Vou jogar mais uma bolinha com 4 aqui Pertei, segurei e joguei o 4 aqui, ó Tá? Se quiser matar Um instante de mana, ó Caraca, que estraga, hein? Vou jogar o 4 aqui no mundo de novo Ó, 36 segundos É bom que eu aumento, ó 36 segundos, tá vendo, ó Vou jogar outra bolinha aqui, ó Perder o 4 Joguei de novo Vou apertar aqui mais um pouco de uma mana Pronto, ó Tranquilinha Eu acho que deu certo, ó Eles não tão dominando Agora eu não vou matar mais eles, tá? Joguei uma mana no chão aqui, ó Tá? Eu tô tentando matando Mas com uma ideia é deixar eles aqui O máximo que é possível Ó lá 30 segundos Vou jogar um outro 4 aqui dentro, ó Ó, vendo? Vou jogar um 4 aqui, ó Pertei, segurei Joguei ali, ó Mais um outro 4 ali Ó, foi pra 43 segundos 54 segundos, tá vendo? 43, 44 segundos, ó A gente tem que ficar só ficando aqui, ó Eles tão sendo puxado, né? Olha aí Tá lá O dano a gente não quer matar, né? A gente quer só mesmo Puxou, gente, ó Tá aqui preso, ó Opa Segurar de novo Vou matar agora Isso é um pouco de mana Quanto mais Que strike, hein? Beleza Vou jogar um 4 de novo aqui Vou tentar segurar a ult, né? Ó lá Mais uma ult Poxa, alguém pegou o quê? O C? Alguém tá criando o C aqui Um cachorrinho Ai, cachorrada Olha Perdi, né? Peguei de volta Tem que ficar 2 segundos ali Beleza Ai, peraí Ó, foi invisível Ó, foi invisível Ó Não posso mesmo perder isso aqui, né? Vamos lá De novo aqui, ó Pronto Ó Até agora vai vir Vamos lá Beleza Ó, deixa eu pegar o C aqui, né? Acabou, ficou faltando o C ali, ó Beleza Tem 28 segundos ali, eu tô chegando no ponto Dá tempo 95% Ó, tô invisível Cadê o meu cachorro? Tá vendo? Nem tão me vivendo aqui, ó Pera Posso até agora acertar o rei nesse bicho, né? Pronto Jogo 4 de novo Para aqui Aí, ó Acabei Sem matar esse bicho Vamos finalizar aqui Viu que foi bem tranquilinho pro Valban, né, gente? Isso que tá no aço, tá, gente? Aí eu tô com uma... Eu vou mostrar depois no finalzinho aqui A faca As aulas eu tô usando Tá É difícil praticamente só isso aqui, ó Vou pegar o 4 aqui de novo, ó Ele tá segurado, ó Pronto Aí, valeu Fácil, né? É que sim, ó Esse é uma área pequena, né, gente? Se for uma área muito grande Do A, B, C Fica meio complicado Vamos lá Peraí que eu vou Acho que aqui no aço A gente não precisa seguir Em frente Mas tá vendo? Posso extrair aqui Tá, e finalizei ali, ó Ficou até tranquilinho Dá até pra eu montar outras buildzinhas Meio parecida com isso aqui, gente Mas acho que Final das contas Deu certo aqui, ó Opa Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui O cachorro Que eu acabei esquecendo de mostrar O vídeo do cachorro também E também E também da arma aqui, ó Vamos mostrar aqui pra vocês O nosso querido Esse cachorro é bom, rapaz Esse cachorro é legal Ó, seguinte, gente, ó Deixa eu apertar aqui, ó Tá aqui, ó O que a gente tem aqui, ó Equipo aqui, ó Tá vendo? Ele é o Uhras, tá vendo, ó Valorizado por sua habilidade De esgueirar-se Até um alvo desapercebido Uhras cobrou Foi primeiramente usado como Companhia de caça pelo Elite, ó Tem a variedade de execuções Abertas e secretas Ele tem aqui, gente Não é pra mostrar aqui, ó O que ele faz? Esse cachorro, né Que é o O cobrou, né O cobrou Ele vai te deixar invisível, tá? Eu queria saber aonde que tá marcando aqui Eu só preciso ter uma dica aqui Porque era pra estar em algum lugar Aqui isso aqui de visibilidade Não lembra onde eu fiz, tá? Mas tudo bem Essa aqui é a buildzinha dele Tá? Vocês podem dar aí Tá copiando Vamos achar legal Beleza O que a gente tem aqui, ó Ó O que, ó Cubou, ó Cubrou Camufla a si mesmo E ao seu mestre Para cada É Para caça Para caçar sua presa Enquanto eles estão Dentro de 20 metros de alcance Desculpa Era o mod Então esse mod aqui, ó Ele só serve pro O mod Cobrou o urras, tá? Então esse modzinho Só serve pra ele, tá, gente? Então não tem como Você colocar esse mod Em outro personagem, tá? E também a minha asal Aqui Deixa eu ir aqui Pra vocês verem que é uma asal Essa asal tá boa, rapaz Ó Essa asal aqui Eu tô usando uma Ekawana Huang Companhio Laka E o Golpeador Bala, tá? E vou deixar aqui a build Pra vocês aqui, ó Beleza Fisicorradiação, tá? Você pode estar mudando também Fazendo com outras coisas aqui, tá? Ela tem bastante Ó O River dela No 3 O DNS O Luquetas Aí os superchat Que participaram também O pessoal, né? Os Ruas O Carlos Fabiano Então um monte de gente Que tá aí Tá? Então brigadão de coração Que deixa Que fica aí participando Do nosso Tá lembrando? Segunda quarta e sexta A gente tem A gente tem aqui Nosso Live Falou, gente? Então abraço pra todo mundo E até mais Deixa o like Deixa o like Deixa o like E deixa o like sim Porque assim Quem deixa o like Vai ter uma vida boa Agora quem dá o like Agora quem dá deslike É só experimentar Vai? Vai apostar? Jogar com a sorte? Valeu! Deixa o like, vai? É nóis!